Os celulares, na sua maioria, já não são mais só aparelhos que fazem e recebem ligações. Os chamados smartphones, cada vez mais usados para comunicação por mensagens, correio eletrônico, redes sociais, acesso a contas bancárias e uma infinidade de aplicativos. Era para funcionar assim, mas aqui na região tem sido uma dificuldade até para se fazer uma simples comunicação. Este professor já passou por situações em que o celular não resolveu. Já tive algumas situações, por exemplo, com informações de família, que algumas vezes a gente tinha necessidade de falar naquele momento com a família e não poderia porque a operadora não estava fora de área. Com seu Geraldo, não foi diferente. Ontem mesmo, um problema lá em casa, eu perguntei para ligar para a minha mulher, nem completou nem nada e eu acho que está ruim mesmo. Com gestionamentos de ligação e falha na comunicação estão entre as principais reclamações. Eu não sei se a gente precisa subir em uma árvore para poder dar rede. Então, tem que melhorar muito o serviço, melhorar bastante. Não é à toa que as operadoras de celular são as campeãs de reclamação. Segundo dados do PROCON local, de janeiro até agora foram 168 reclamações contra operadoras de telefonia móvel. Mas segundo o diretor do órgão, mais clientes deveriam procurar o PROCON. A gente sabe que a realidade é ruim, o serviço não está sendo prestado adequadamente, no entanto, o consumidor caxiense não está vindo reclamar e registrar suas reclamações no órgão. O PROCON funciona no prédio do Viva Cidadão, na Rua Arão Reis, próximo ao Cassino Caxiense, e atende pelos telefones 3421 7729 e 3421 1678. Outra opção é o site www.consumidor.gov.br.